Agora eu vou contar para vocês da egotripe da Folha de São Paulo. Eu trabalhei na Folha de São Paulo há muitos anos. A Folha de São Paulo tem um manual de redação que diz que é preciso ouvir o outro lado. É preciso ouvir o outro lado. Coisa que eles fazem mal e porcamente em relação ao PT. A gente nunca vai esquecer da ficha falsa da Dilma publicada na primeira página da Folha, que nunca foi desmentida. Nunca foi desmentido. Agora eles estão querendo impor o seu manual de redação. Falido, fracassado, rasgado por eles mesmos. Rasgado por eles mesmos. Eles querem impor o seu manual de redação. Ou cineasta Oliver Stone. Eles queriam que no documentário que foi feito pelo Oliver Stone sobre o Lula tivesse o outro lado. O outro lado. A oposição. Meu Deus, o documentário sobre o Lula não tem o Cleitinho. O documentário sobre o Lula não tem o Nicolas. O Bananinha. O Bananinha. Esses próceres da intelectualidade deveriam ter sido ouvidos. Quem sabe psicografar Olavo de Carvalho para dar entrevista sobre o Lula iria fazer o documentário do Oliver Stone ganhar muitos pontos. Não é, gente? Bota o delegado da Cunha para falar no documentário do Oliver Stone. Bota o Bozo. Toquei. Não gostei desse documentário. Toquei. É muito ridículo, não é? Coloca aí, Tati, a notícia da Folha. Documentário sobre Lula sem espaço para a oposição recebe aplausos em Cannes. No movimento parecido a de democracia em vertigem de Petra Costa filme de Oliver Stone é uma celebração do pedista. É uma celebração mesmo. Um dos maiores líderes de esquerda que já existiram neste planeta. Um Lula nasce uma vez a cada 100 anos. Chupa a folha. Chupa a folha. O que vocês querem? Que um cineasta consagrado como Oliver Stone não tenha o direito de gostar e de admirar um líder como o Lula que só não é admirado aqui na sua própria terra por causa da vagabundagem de jornalismo que a gente tem? E a prova está aí, nessa manchete. Queriam botar o Cleitinho no documentário do Oliver Stone. Queriam botar o Girão, falando inglês, no documentário. Se olha, Folha. Se olha. Tem espelho em casa, não? Que ego-tripe é essa que vocês acham que o Oliver Stone tem que seguir as regras do seu manual? Que babaquice, não é? Cansado que outro dia teve o lançamento do documentário sobre o Paulo Guedes. Falaram... A Folha cobrou outro lado? A do Parcial Folha cobrou outro lado do documentário do Paulo Guedes? Como foi que eles deram a notícia? Filme sobre a gestão de Paulo Guedes ganha anúncio em telão da Times Square. Vídeo, lançamento do documentário faz parte da agenda de eventos da Semana do Brasil Nova. Cadê que eles pediram a oposição no filme do Paulo Guedes? Toma vergonha na sua cara. Que vagabundagem. Esse jornal não tem mais vergonha na cara? Vocês ainda vão se dizer ah, nós só temos o rabo preso com a lei. Vocês têm o rabo preso? O que há de mais podre na direita mundial? E pior, tomou uma trip achando que o Oliver Stone tem que seguir seu manual? Ah, agora o que diz a batalha é Ramos. É Ramos. Nós, do Oliver Stone, é Ramos, do Oliver Stone dizendo, é Ramos. Tem aquela sessão lá na Folha? É Ramos. O nosso documentário faltou ouvir o Cleitinho. Voltou ouvir o Cleitinho, gente. Quem mais? Quem mais tem de lá de... Ah, Ramos é um velho. Ah, fundamental no filme do Lula. Vai te catar, Folha. Se olha, me mata um abacate. É muita cara de pau, não é não? Ah, mas que coisa. Essa não dá não, viu? Tchau. Tchau. Tchau.